E aí, camada de ser vergonha aqui, quem você fala sou eu, Marcelo, e no vídeo de hoje bora ver as cenas mais estranhas de Jojo. E pode ter certeza que hoje a gente só vai ver coisa estranha, porque literalmente o anime tem bizarro no nome. E mesmo que você não tenha assistido ou já tenha assistido o anime, é interessante você ficar até o final do vídeo. Mas enfim, passando para lembrar que a Academia do Desenho toca uma promoção imperdível para você que quer aprender a desenhar. Então se você quer aprender a desenhar, clica no primeiro comentário fixado ou no link da descrição aí. A cena que me fez imergir lá no universo de Jojo. A cena começa lá na segunda parte, quando o Joseph e o Smoke estão comendo lá no restaurante, batendo um papo lá, trocando as ideias. Até que uma figura misteriosa simplesmente aparece pela janela lá do restaurante. Aí o Joseph vendo que o cara realmente estava encarando ele, estava comendo ele com os olhos, ele acaba saindo lá para fora do restaurante para trocar uma ideia. E quando ele estava trocando uma ideia, descobrindo quem era aquela pessoa, ele percebe que aquela pessoa misteriosa era um vampiro e também era um ex-companheiro lá do Speedwagon. Só que o Straits, que é esse cara aí, acabou traindo o Speedwagon e... é, o Joseph ficou puto por isso, não tem muito motivo. E depois de ter ficado puto com o Straits, os dois começam a tretar, o Joseph começa com uma investida usando o seu Ramon. Porém, como não surtiu muito efeito, misteriosamente o cara saca a puta de uma Thompson, velho. E depois de ter fuzilado lá o vampiro, o ex-usuário de Ramon, o Joseph vendo que ele ainda estava vivo, consegue encher ele de granada e explode ele. E em sequência acaba acontecendo uma das melhores cenas desse anime. Que depois do vampiro ter sido explodido lá pelo monte de granadas e ainda assim continuar vivo, o Smoke vira e olha lá para o Joseph e pergunta... O que a gente vai fazer agora? Nada, meu fiote, a gente vai correr. E sinceramente, essa cena é sensacional. As nossas próprias pernas... A fugida aqui, Smoke! A próxima cena acontece lá na parte 1 do anime, lá na parte em que o Jonathan é o protagonista. E depois do Jill ter feito contato com aquela máscara de pedra e ter virado um vampiro vida louca e ter saído, sei lá, fazendo maldade pelo mundo inteiro. Ele acaba se acomodando em um castelo e ele começa a criar zumbis a partir daquela máscara de pedra. E essa é uma cena bastante perturbadora. Pois chega uma noite que ele leva uma mãe junto de seu bebê lá para o castelo dele. E aquela mulher, obviamente, fica implorando para que não faça nenhum mal ao bebezinho dela. Porém, é aqui que a gente vê que o Jill é um grande filha da p... Bem, ele prometeu que não ia fazer mal algum ao bebê dela. Mas quem realmente iria exterminar a criança seria a própria mãe. Ele pega a máscara de pedra, coloca na mulher e... É, o resto vocês já sabem. Tudo se inicia quando um cara que possui um stand com habilidades semelhantes à de um camaleão acaba se disfarçando e usando a aparência de um dos nossos protagonistas lá da parte 3, o Kakyoin. E esse cara acaba fazendo um tanto de vigarices, como bater em véi ou, sei lá, fazer criança chorar. Porém, uma das cenas que mais se destacam é quando esse impostor do Kakyoin vê lá o Jotaro com um sorvetinho na mão e em cima do sorvete dá uma cereja. E aquele impostor de Kakyoin acaba chegando lá no Jotaro e pega a cereja do sorvetinho dele. E começa a fazer uma parada bem estranha com a língua. É claro, o Jotaro que não é bobo acaba percebendo que aquele cara é um impostor. E logo eles acabam saindo no soco. Mas lá no desfecho dessa luta, eles acabam conseguindo vencer o impostor do Kakyoin. Então os protagonistas decidem continuar a sua viagem para o Egito. Já que agora eles conseguiram recuperar o verdadeiro Kakyoin. E agora que eles retomaram a sua viagem para o Egito, acaba acontecendo uma cena bastante cômica. Que só fica engraçada por causa desse contexto. Já que depois de vencer o impostor, o Kakyoin acaba fazendo aquele mesmo bagulho lá com a língua. Enquanto o Jotaro tá todo bugado lá. Agora de novo, lá na parte 2, Battle Tendence. Após o Joseph ter vencido o Santana, ele parte pra Europa. Com o objetivo de exterminar os homens do Pilar. E após ele ter se encontrado com Cesar, um descendente lá do Zeppelin. Os dois juntos de Speedwagon decide ir em direção aos homens do Pilar. E enquanto isso, um grupo de cientistas estavam fazendo um experimento lá. Porém, quando eles estavam analisando os corpos petrificados. Um dos homens do Pilar acaba despertando e fazendo uma maior lambança. E logo depois desse massacre, o Joseph com o Speedwagon e o Cesar. E eles acabam vendo aqueles corpos todos jogados ali no chão. E logo começa uma batalha contra os homens do Pilar. Porém, de porrada ali e porrada aqui, acaba ficando só o Joseph na luta. E o Joseph acaba ficando em desvantagem. E lá acontece uma cena muito engraçada. Pois quando o Joseph tava meio que tentando fugir, entre aspas. O Joseph acabava se fingindo de morto toda vez que o homem do Pilar olhava diretamente pra ele. E ficava aquela coisa lá de vivo morto. Lembrando até aquele meme lá do Omni Man. Beleza, com toda certeza, essa é uma das cenas mais bizarras de Jojo. Até onde eu assisti. Porque na real, velho, é impossível de falar todas as cenas bizarras de Jojo. Porque são muitas. É mais fácil levar o anime inteiro. A cena acaba envolvendo uma criança que quer ter relações íntimas com a mulher adulta. E olha que isso nem é o mais bizarro. Mas enfim. Um usuário de stand acaba transformando o Paul Nareff em uma criança. Lá na parte 3. E quando ele acaba se transformando em uma criança, ele meio que vai perdendo as memórias. E como o Paul Nareff tá em uma forma de uma criança. O Alessi, que é o usuário de stand, acaba aproveitando a oportunidade pra tentar assolar o moleque. Porém, há tempo, acaba chegando uma mulher toda aleatória e pega o Paul Nareff criança e leva pra casa como se fosse um cachorrinho. E o melhor de tudo é que quando eles chegam lá na casa dela, ela acaba convidando o Paul Nareff pra tomar um banho junto com ela. E aí, o Paul Nareff começa a ficar apaixonado quando vê a mina se despindo. E velho, pro Paul Nareff parecia que tava tendo uma festa de aniversário. A mina até levou balão. Quem entendeu, entendeu. Porém, essa felicidade do Paul Nareff não acaba durando muito. Pois o Alessi acaba invadindo a casa da mina. E o Paul Nareff com o baby stand dele começa uma luta super foda contra o Alessi. Até que o Paul Nareff começa a ficar em desvantagem. E aqui acaba acontecendo uma cena bem pesada. Principalmente pra quem assistiu essa cena sem saber o contexto. O Alessi acaba ganhando uma vantagem quando ele começa a afogar o Paul Nareff na banheira. Aí na cena fica um homem todo adulto e musculoso afogando uma simples criança. E pior que essa não é a parte nem estranha. A parte estranha ainda tá pra acontecer. E quando a gente tá vendo a reação do Paul Nareff lá quase morrendo, quase ficando sem ar. Na verdade a gente descobre que ele tava com vontade de cagar. E sem falar que depois ele acabou jogando o cocô na cara do Alessi. Ainda na terceira parte de Jojo, agora quando os nossos Stardust Crusaders, após a sua luta contra o Anubis. O Joseph e o Avital acabam enfrentando Maria, junto com seu stand de magnetismo. E o poder dela acaba se manifestando quando alguém rela na tomada dela. É, a mina consegue botar uma tomada em qualquer lugar. E mesmo que seja em uma pedra no meio de um deserto. Que foi assim que o Joseph acabou encostando nela sem querer. E tipo mano, acaba sendo uma cena bastante cômica. Porque é literalmente uma tomada no meio de um deserto. Mas enfim, após o poder do stand dela começar a se manifestar. Essa pessoa que acabou relando na tomada dela, acaba se atraindo a objetos metálicos. E o mais interessante é que quando o Joseph e o Avital estão no shopping. O Avital também acaba encostando na tomada. E os dois acabam literalmente se transformando em imãs. Aí os dois começam a ficar atraídos um pelo outro. E os dois acabam saindo pelas ruas, cambaleando por aí. Até que o Joseph tem a brilhante ideia de se agarrar em uma cerca. E quando o Avital tá se deslizando pelo corpo do Joseph, acaba fazendo uma cena de duplo sentido. Beleza, eles meio que acabam conseguindo. O Joseph acaba virando de costas. Após o Avital ter desgrudado dele. E o Avital todo desesperado atrás do Joseph, acaba fazendo umas coisas bem estranhas tentando se desgrudar dele. E mano, parece até meu cachorro, velho. A última cena acontece quando eles precisam transportar um bebê até a sua mãe biológica. E esse bebê tinha a habilidade de controlar os sonhos. E resumidamente, o bebê acaba aprisionando geral lá no sonho dele. Mas eles conseguem escapar e vencê-lo. Porém, a maior parte deles acabam perdendo a memória. Já que eles acharam que era só um sonho. Exceto o Kakyoin. Após ele ter despertado desse sonho. Ele simplesmente começa a agir como se nada tivesse acontecido. Ele vai lá, prepara o café da manhã. E também o café da manhã do bebê. Porém, como vingança, na hora que ele foi trocar a fralda daquela criança. Ele acabou pegando um pedaço do cocô e misturou em uma sopa. Que depois o Joseph usou aquela sopa para dar de alimento para o bebê. É, obrigou o bebê a comer a própria merda dele. E se você assistiu o vídeo até aqui e quer mais vídeo de Jojo. Compartilha esse vídeo com teu amigo aí. E comenta qual foi a cena mais bizarra desse vídeo. E é isso aí, mano. Eu me chamo Marcelo. E até o próximo vídeo. E se inscreve se gostou do vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.